Os antibióticos são substâncias que em baixas concentrações inibem o crescimento e podem levar à morte de bactérias. Hoje podem parecer algo corriqueiro, mas os antibióticos são tão poderosos que são considerados a mais importante descoberta para o tratamento de infecções. Eles podem ser naturalmente produzidos por outros micro-organismos, como bactérias e fungos, com o objetivo de impedir o crescimento de outras bactérias competidoras, ou podem ser um produto similar produzido inteiramente ou parcialmente por síntese química. Os alvos dos antibióticos são a fisiologia e a bioquímica das bactérias, e existem 5 alvos principais. A parede celular bacteriana, a membrana celular, a síntese de proteína, a síntese de DNA e RNA e o metabolismo do ácido fólico. Ao interferir em algum desses processos, o antibiótico está ameaçando a sobrevivência da célula. Mas não precisa se preocupar. Esses alvos bacterianos são diferentes ou inexistentes em células eucarióticas, como as de seres humanos. O que significa que os antibióticos são drogas relativamente não tóxicas para nós. Os antibióticos beta-lactâmicos, como penicilinas, cefalosporinas e carbapenemas, bloqueiam a síntese da parede celular bacteriana. Essa estrutura está ausente em células animais, mas é essencial para a sobrevivência da bactéria. Já o ribossomo bacteriano é o alvo da tetraciclina, aminoglicosídeos, macrolídeos e outros antibióticos. Esse ribossomo é suficientemente diferente do ribossomo eucariótico, impedindo que a inibição cruzada ocorra. No caso do metabolismo do ácido fólico, ele está presente nas bactérias, mas não nos humanos, que o adquirem através da alimentação. Assim, o antibiótico, como a sulfonamida, que age na síntese do ácido fólico na bactéria, não tem um alvo nas nossas células. Já a resistência aos antibióticos é algo a se preocupar. Ela é a capacidade dos micro-organismos de resistir aos efeitos de um antibiótico ou antimicrobiano. O uso inadequado de antibióticos, seja pelo uso exacerbado e indiscriminado em humanos, justamente por não nos afetar diretamente durante o tratamento, ou o uso na dieta animal, promovem pressão seletiva por linhagens resistentes. Mutações e compartilhamento de material genético seguidos por seleção impulsionam o crescimento e aparecimento de linhagens resistentes a diversos antibióticos. E daí a história complica para o nosso lado, já que ficamos sem armas para combater as infecções. A resistência das bactérias aos antibióticos se manifesta principalmente através de quatro mecanismos. A modificação do alvo, o efluxo, a imunidade e a destruição catalisada por enzimas. A modificação do alvo pode ocorrer pela mutação dos próprios alvos, como as topzomerases que atuam ajudando a abrir a fita de DNA na replicação. Elas são o alvo dos antibióticos de fluoroquinolona. O antibiótico faz com que a enzima passe a cortar o DNA além do necessário. Com a mutação na topzomerase, ela se torna menos suscetível à ligação com o antibiótico, evitando que ele altere a sua função na replicação do DNA. A modificação do álcool também pode ocorrer pela produção de enzimas que modificam os alvos dos antibióticos, como por exemplo a metiltransferase. O RNA ribossomal 23S da bactéria passa a ser metilado por essa enzima no local ou próximo ao local em que o antibiótico iria se ligar. Assim, ele não consegue se ligar e interferir na síntese de proteínas. O efluxo ocorre através de uma grande família de bombas de proteínas que expulsam, entre outras moléculas, os antibióticos do interior da célula. Na imunidade, os antibióticos ou seus alvos são ligados por proteínas diversas que impedem a ligação antibiótico-alvo. Outro mecanismo de resistência aos antibióticos são enzimas que reconhecem antibióticos e os modificam de forma a eliminar as características funcionais que lhes permitem interagir com seus alvos. As beta-lactamases, por exemplo, clivam o anel beta-lactâmico, que é característico dos antibióticos e essencial para sua ação. Você já deve ter ouvido falar do antibiótico vancomicina. Ela age impedindo que as bactérias formem a parede celular, se ligando a peptides que são necessários para a construção da parede, em particular aqueles que terminam com duas cópias do aminoácido de alanina. Mas algumas bactérias patogênicas, por meio da transferência horizontal de genes, adquiriram de organismos não patogênicos, produtores de vancomicina, os mecanismos de resistência a essa molécula. Essa resistência é uma versão da modificação do alvo, onde a bactéria resistente tem uma nova maquinaria biosintética que altera a estrutura da parede celular. Elas substituem uma dessas dealaninas presentes no peptídeo da sua parede por um delactato, reduzindo a habilidade da vancomicina de se ligar ao seu alvo. Hoje essa resistência se espalhou, fazendo com que perigosas infecções causadas por enterococos e estafilococos áureo resistentes à vancomicina se tornem mais comuns. Para resolver o problema, pesquisadores americanos em 2011 sintetizaram uma nova versão da vancomicina, que se liga tanto a peptides com terminações de alanina e de alanina, quanto àqueles com de alanina e de lactato. Outros grupos de pesquisa fizeram alterações na estrutura do antibiótico para impedir a construção da parede celular bacteriana e causar a permeabilidade dela, levando a morte da célula. Mais recentemente, os pesquisadores que criaram a nova versão do antibiótico em 2011 uniram essas três modificações em apenas uma vancomicina. O novo antibiótico é pelo menos 25 mil vezes mais potente contra micro-organismo como enterococos e estafilococos áureos. Bactérias resistentes à vancomicina foram testadas com essa nova versão do antibiótico, e mesmo após 50 dias adicionando o antibiótico, elas não foram capazes de gerar resistência, sugerindo que o novo composto pode ser bem mais durável que os antibióticos atuais. Esse novo composto ainda não está pronto para testes em humanos. Os pesquisadores querem reduzir o número de passos necessários para sua produção e diminuir os custos. Depois irão testar o antibiótico em animais e só então em humanos. Essa nova versão da vancomicina pode até ser mais durável e mais potente, mas não podemos continuar utilizando os antibióticos de forma irresponsável e exagerada, pois o surgimento da resistência é só uma questão de tempo. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir e também compartilhe nas suas redes. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!